Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo da série O Rei da Arena Zero D Hoje teremos a batalha entre Sith Kronos e Samurai Pegasus E os nossos 10 salves de hoje vão para Bom pessoal, hoje a partir das 11 horas o site beiblader.com.br estará promovendo o encontro de bladers no Sesc Belenzinho em São Paulo Participe você também Para maiores informações acessem a página do Facebook da loja Grande abraço a todos e vamos continuar com a batalha Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E se tiver alguma sugestão, dúvida, crítica ou elogios, serão sempre bem-vindos. Deixa aí nos comentários. E antes de finalizar o vídeo, vamos mandar o nosso salve também para... Grande abraço a todos e até a próxima. Se inscreva no canal.